Eu fico extremamente feliz quando eu recebo mensagem de pessoas falando Nath, depois que eu comecei a te seguir, eu entendi e fui procurar o psiquiatra. Eu comecei a fazer psicoterapia, hoje eu tô muito mais feliz, hoje eu tô muito melhor, eu te agradeço. Eu recebo mensagem todos os dias, assim, de familiares também, falando Nossa, eu comecei a entender como, por que que meu filho, por que que meu marido age dessa forma. Então, assim, é muito bom você ser um influencer de coisas boas. Não de coisas fúteis, de coisas boas. Então, é muito bom isso, assim, me traz uma satisfação muito grande. Você fala uma coisa muito importante. O processo, ele não dá pra ele ser passado sozinho. Então, é muito, assim, é de extrema relevância que o marido, a mãe, o pai, às vezes o irmão entendam também o que tá acontecendo, porque acho que, é, se você não apoia você, você joga muito mais, vamos falar, a gasolina nesse fogo que já tá queimando ali, você vai incendiar isso muito mais. E a recíproca é verdadeira quando você também apoia isso, que você tira toda uma parte dessa carga da pessoa. Então, assim, a família tem que ter conhecimento também, né? Tem que ter. De situações. É a rede de apoio, né? É o que a gente chama de rede de apoio. E a maioria das pessoas não tem. Eu mesma, a minha única rede de apoio era meu marido. Ainda bem, porque tem muitos seguidores que, a maioria do meu público é mulher, 85% é mulher. A maioria não tem. Me escreve falando, meu marido fala que eu sou uma preguiçosa, que eu tô fazendo um corpo mole, que eu sou uma folgada. Aí eu falo, gente, a vontade é de falar, ai, você para desse traste. Aí eu respiro, porque eu não vou opinar, eu falo, ai, né, se prioriza e tudo mais. Eu falo, gente, como que o cara pode falar isso com a mulher, sabe? Mas é porque as vezes os caras não sabem que ela tem um problema. E não entende, porque realmente não entende, né? E assim, eu passei por esse processo com o meu marido, né? De, no início, ele não entender. Eu, uma pessoa enérgica, que eu faço um milhão de coisas de uma vez toda, ai, quero fazer tudo. De repente, a Natália, que é assim, o brilho apaga. Aí, imagine meu marido, como assim, né? O que que tá acontecendo com essa menina? Então, foi difícil pra ele também entender. Mas ele começou a pesquisar, começou a ler livros. Como que eu vou entender o que tá acontecendo com ela, né? E ele foi minha rede de apoio. Mas, a minha família, os meus pais, né, tios, as pessoas ao redor, não conseguiam compreender. Então, o que que vinham falar? Quando que você vai parar de tomar remédio? Você vai ficar viciada nisso? Você precisa ter mais fé? Você tem que fazer uma campanha de oração? Ai, porque você precisa se exercitar? Porque você tá engordando? Então, assim, eu pensando, né? Quando eu falo isso, às vezes as pessoas até se chocam. Deixa eu beber uma aguinha. Mas, enquanto eu tava pensando como eu ia fazer algo contra mim, eu tava escutando esse tipo de comentário da minha família. Quando que eu ia parar de tomar a medicação. Entende assim, a gente não sabe o que se passa na cabeça do outro. Então, quando você invalida a dor do outro, ou fica questionando quando você vai parar de tomar a medicação, a pessoa já tá com esse pensamento. Aí, às vezes, o que que acontece? Ela para. E aí, o que acontece? Uma grande besteira. E você chegou nos planos, assim, de... Sim, eu planejava direto. Vou pegar uma corda, vou pegar... Eu planejava direto. Eu pensava, ai, como que eu vou fazer isso? Ai, eu vou pular da janela do meu prédio, moro no andar, vou pular da janela, eu vou me jogar na ponte. E planejava tudo assim, na minha cabeça. Eu não escrevia, eu planejava na minha cabeça. E a minha mãe trabalhava no hospital das clínicas. E aí, eu falava assim, ai, eu vou lá na ponte do Sumaré e vou me jogar. Mas, pera um pouquinho, deixa eu ver o dia que é o plantão da minha mãe, porque ela não pode estar lá. Porque ela trabalha no pronto-socorro e eles vão me levar para lá. Se eu não morrer na hora. Então, eu já ficava pensando em tudo, em tudo, como eu ia fazer. Tipo, cheguei a ir lá, a ficar lá na ponte, pensando, ai, vou... Ah, não, acho que hoje não vou. Aí, de repente, dava aquele, sabe, quando parece que volta, assim, você falava, não, não vou fazer isso. Eu vou para casa. Então, assim, várias vezes, teve uma situação que aconteceu de eu estar lá e eu pensar, não, hoje é o dia. Tipo, saí de casa, peguei o ônibus. Tipo, estava fazendo uma despedida de tudo como ia ser. Estava me despedindo, assim, tipo, das pessoas sem que elas percebessem, né? E aí, eu fui, só que chegou ali, quando eu estava ali na ponte, de repente, me deu uma angústia. Eu comecei a chorar, 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 chorar. E eu chorava, assim, copiosamente. E, gente, o horário de almoço ali naquela região é muito cheio. Porque aí tem uma escadaria que desce na Oscar Freire, então tem faculdade. E eu ali chorando, assim, sabe, de soluçar. Ninguém olha na sua cara. Ninguém olha para você. Parece que eu estava invisível. Bem vestida, invisível. Então, é, tanto que hoje é uma coisa, assim, que eu observo muito. Se eu vejo qualquer pessoa chorando na rua, mesmo que eu fale, se a pessoa vai me dar uma, eu vou falar com a pessoa. Então, teve uma dessas vezes que aconteceu que quem veio falar comigo foi um rapaz fumando baseado, com dread, né? Bem good vibes, rastafari, que ele veio e começou a conversar comigo. Parou na minha frente e começou a conversar comigo, né? Ele começou a falar, não, você tem que, né, notícia da sua vida. Ele começou a falar coisas tão bonitas ali para mim. E o único cara que parou. Então, você ali na Oscar Freire, né? Com um monte de gente passando, aquela movimentação. Ninguém olha para a sua cara, né? E a única pessoa, talvez uma pessoa que... As pessoas olham, então, tenham preconceito. Quando passa, ah, esse cara é meio esquisito, doidão, tomando baseado. O único cara que parou para falar comigo. Então, acho que eu aprendi muitas coisas com isso, né? E óbvio que depois que eu comecei a tomar a medicação certa, e que eu comecei a fazer terapia, esse tipo de... Quando esse tipo de pensamento vinha, eu falava com a minha terapeuta. Eu já sabia como lidar com isso. Você já sabe. Agora, quando você não tem um suporte, você simplesmente faz. Qual que era a motivação que te levava a pensar no suicídio? Era para sair de quê? Era uma angústia tão grande, né? Porque quem quer cometer algo contra si, não vou falar a palavra, porque depois... Sim, é pior. Nas redes sociais, tem que cortar, porque senão ele não entrega o assunto, né? É um desespero que é como se... É uma forma de você querer acabar com a sua dor. A única forma que você veja acabar com a sua dor é fazendo isso. Porque, assim, você não sente mais esperança em nada. É como se você vivesse no piloto automático. Você não está vivendo, você está existindo. Então, assim, você vai trabalhar, você faz em todo lugar, mas, assim, como se você estivesse totalmente anestesiado, sabe? Tipo, assim, estou sem vontade de fazer nada, para mim nada, eu tenho prazer em nada, e é isso. Então, a medicação certa ajuda muito nisso, né? Até com pensamentos suicidas, tem medicações que ajudam muito você a tirar esses pensamentos, né? Mas, na época, eu não falava.